da nova beta e eles tiraram alguns bugs então vamos lá minerar pra encontrar cobre diamante essa é uma série nova então pra quem é novo aqui no canal se inscreve deixa like então vamos continuar o vídeo eu tenho um canal no tiktok viu pessoal lá eu tenho quatro mais de quatro mil inscritos meu canal é lipe vida então vamos minerar chover aqui a gente deu uma minerada em off conseguiu alguns recursos só que a gente guardou vamos lá continuar minerando foi minerada em off né Guigo ninguém viu eu tô jogando com o meu irmão aqui galera se vocês quiserem apoiar o canal dele do tiktok é acho que é a Guigo Vidal toma aí uma sorte Guigo emprestada vamos tentar minerar por uns 10 minutinhos mais ou menos uns 10 minutinhos acho que a gente vai conseguir bastante recurso já vai ser bom conseguimos cobre e olha só o novo minério do minecraft o copper olha mais copper olha mais copper acabei batendo em você né agora se não tiver cama em um espaço que a gente fez aí se não tiver cama eu vou colocar essa cama que eu tô no na minha hotbar no quinto espaço que a gente fez eu vou colocar um slot pra dar um slot pra dar spa ponte e se nós formos morrer vamos voltar pra mineração não meu irmão acho que não deu spa ponte não deixa eu ver onde vai estar meu spa ponte aqui vai ser mais pa ponte olha só dá pra dormir então vamos aproveitar e dormir vamos continuar minerando vamos lá minerar então vou pausar tá tá galera vou minerar tentar minerar mais ou menos uns 13 minutinhos e já volto c o o o e Obrigado.